Galera, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como pegar o super ovo, né? O ovo do super herói Pra vir onde eu tô, você aperta aí Como sempre, ou você vem e clica aqui no livrinho do lado da esquerda, na direita E escolhe o mapa da jungle, certo? Que é esse mapa verde, que tem a pirâmide aqui Clicou, deu yes, né? Simples, e você já vai spawnar bem aqui Spawnando aqui, galera, você vem pra cá, quer ver, ó? Tá vendo essa tenda aqui, ó? Ó, você vai spawnar assim Aí vocês viram pra trás aqui, ó, que vai ter o rio, tá vendo, ó? Segue um rio pra cá, ó, certo? Ó, muito simples, galera Eu falo simples, galera, porque, tipo, eu tô fazendo pela primeira vez Se eu consigo fazer pela primeira vez, vocês vão conseguir, ó Aí vocês vem pra cá, ó, pelas essas pedras, ó Contorna a pedra e vem pra esse lado aqui, ó Que vai ter uma entradinha, tá vendo, ó? Essa entradinha que vocês vêm Conversa com essa mulher aqui, ó Certo? Ó, conversa com essa mulher aqui, certo? Ó, simplesmente conversa com ela Certo? Bom, se vai fazer alguma diferença conversar com ela, eu já não sei Mas, converse com ela, tá? Depois vocês sobem aqui pra cima, tá? Ela tá ali, ó Vocês sobem aqui pra cima, certo? Ó, porque aqui vai ter um livro Bom, eu não sei se vai fazer diferença Então, converse com ela pra eu vir das dúvidas, né? Eu vi assim, faz assim Aí vem e clica no livro Mas eu acho que não vai fazer diferença não Porque a gente vai teleportar pra um outro lugar Então, de boa Mas, de qualquer jeito, fale com ela, certo? Aí vocês clica no livro ali Entra no livro, né? Concordem, né? É tipo, vai trocar de mapa, né? E agora vem aqui um mapinha bem diferente Que é um mapa que só tem um ovo E só vai ter você também no mapa Ó Vai dar aquela intro básica, né? Como é a primeira vez Chabral Bora lá Ó, muito top Espero não demorar mais do que 10 minutos Porque 10 minutos tá top, né? Beleza, galera? Vocês vão começar aqui, ó Ó, o boss tá aqui, ó Aí vocês vem aqui, ó Ficam aqui, ó Esperem um pouquinho, tá? Porque, ó Não vai dar pra entrar Então vocês ficam parados esperando, né? A porta abrir Certo? Quando eu abrir vocês vão saber, ó Só fica esperando aqui por uns 10 segundos, talvez Que a porta vai abrir Vamos esperar aqui, então Olha lá Sem corte o vídeo, né? Como sempre Ó, lá tá abrindo a porta, ó Agora vocês vêm Pulem aqui pra não cair lá embaixo Porque provavelmente você vai morrer Se você cair ali embaixo Mas eu acho que dá pra cair aqui, ó Ih, mano, é troll, véi É piso troll, mano Então não se preocupa Você não vai cair, ó É piso troll Então pode pular de boa aqui Aí você vem aqui pra frente, ó Vai dar essa cutscene Vai fazer Vai parecer a famosa minhoquinha, né? Que muita gente Acha ela boa Porque quando você tá certo Ou errado Ela mostra Eita Aí tá, galera Vai pousar o A paradinha aqui, ó E você tem que, acho que, proteger Não, ele é o vilão, né? Então ele vai soltar essas paradinhas, ó Aí você tem que eliminar ele Eliminar, certo, ó Caramba, tá bem Tá bem Ah, tá, galera Eu tenho que ficar clicando com o mouse, tá? Criando com o mouse Ó Certo O botão esquerdo do mouse Até matar todos, certo? Matando todos, galera Você sobe aqui, ó Pra esse lado aqui, ó Certo, ó Vem aqui, ó Pra palede, ó Muito simples, certo, ó Opa Só fica apertando espaço Não vai pra frente Passa cima desse botão aqui, ó Uma ou duas vezes Não sei Até encher a barrinha aqui, ó Pela metade Aí vocês voltam lá pra baixo Certo? E começam a atirar nesses bichos aqui, ó De novo Ó Até matar todos, tá, galera? Ou até a barrinha Até essa barrinha rosa aqui encher Enchendo a barrinha rosa Vocês podem voltar Pra lá de novo, ó Fica no canto aqui, ó Aperta só espaço, ó Ó Só espaço Mas você tem que tá no cantinho pra dar certo Aí você vem Pisa de novo aqui, ó Certo, ó E depois aperta Que vai tá ativando o laser, né? Ó Certo? Muito simples, galera Então é só ficar fazendo isso aqui Ó, agora é do outro lado Que a gente tem que Que a gente tem que fazer agora, então No caso seria aquele lá, ó Ele tá atacando a gente, mano Nossa, não pode não Vamos atirar nisso aqui, ó Os invasorzinhos Tem que ficar desviando os lasers também, né, galera? Porque já sabe, né, mano? Não tem tempo, tá, galera? Eu acho que pode fazer de boa Não sei se você precisa derrotar Todos esses bichinhos aqui Antes de ir pra lá, pra cima Mas Se isso for o que eu tô pensando Vai ser fácil Então, galera Vamos subir aqui, ó Pra esse lado agora, ó Simples, ó Ó Encostou na parede Cricou pro lado, ó Ô, mano Tá Só precisa ir uma vez pra frente, galera Na hora que ele já Começar a pular nas paredes Você pode parar de clicar pra frente Certo? É só passar uma vez Aí você pode descer lá embaixo, ó Começa a matar os Os invasorzinhos, né? Invasor Ó Mata ele Certo? Simples, é fácil, ó Caramba, qual era o lado? É desse lado aqui, ó Do lado que tem que ir Mostra uma barrinha, tá vendo, ó Então você vai uma vez pra frente Depois é só soltar, ó Vai uma vez pra frente Depois é só soltar Não sabia disso, né? Se eu soubesse Beleza, passou uma vez Apertou o botão Vai ativar o outro laser O segundo laser E vai atacar ele, né? Bom Agora a gente tem que fazer isso aqui Acho que é quatro vezes Que tem que fazer isso aqui, né? Pelo que eu vi Então bora lá pro próximo Lá em cima, ó Então Na real Não precisa matar nada, não Eu vou lá pra cima já De uma vez só Não dá nada, não Caramba Beleza, eu vou pra cima aqui, ó Ai, ativa, mano Ih, esse aqui vai demorar demais, hein? Tem que dilbar esses bichos aqui Porque eu acho que eles vão se acumulando Se acumular Se ferra, né? Nossa, eu tô Nossa, mano Eu tô sendo Fuzilado, véi Ó A merda já acontecendo Tô com um pouquinho de HP, ó Meu Deus do céu, Berg Eu não sei se a gente precisa lá embaixo Pra recaigar essa coisa Deixa eu ver Eu não sei, não Acho que Ah, acho que a gente Acho que a gente tem que matar esses bichos Pra pegar a paradinha E conseguir Mais ponto pra ativar lá E eu tô quase morrendo, mano Então matem os invasorzinhos Que parece um coelho Certo? Pois Bora lá De volta aqui, ó Ai, caralho Que susto Opa, desculpa Desculpa Aí vocês passam aqui de novo, ó E aperta Certo? Esse é o terceiro? Mano, acertou em mim O próprio laser Tá Nossa, eu tô tomando dano Beleza O próximo é qual? O próximo é qual? Hein, cara Ah, acho que é só cair lá embaixo agora Não? E aí? Ah, é só cair lá embaixo, galera Ativou esses três aí Caiu lá embaixo É três, ó Acho que a gente ativou, né? Então é só fazer esses passapazes Que você vai tá ganhando esse ovo aqui, né? Ovo do super ovo, né? Certo? É, deixa eu ver quantos que tem Um Dois Três Quatro Acho que tem que ativar os quatro, né? Acho que é quatro Então é só você fazendo assim Como uma hora você consegue, tá, galera? Então é muito simples Não tem dificuldade, certo, ó? E pra você voltar lá Sai daqui É só você vir aqui no livro, ó Que você sai, beleza? Então é isso aí, galera Vou ver o Glambranguinho Deixa que like e se inscreva no canal Porque Agora não vai ter hora pra sair vídeo, né? Vou fazer até eu conseguir todos os ovos Então acompanha aí no canal, beleza? Então é isso aí Vou ver o Glambranguinho Nos vemos no próximo vídeo Falou, até mais Glambranguinho Glambranguinho Pro salzinha Glambranguinho Go b示 NO